Logo depois do comunicado do ministro Sérgio Moro em rede nacional, eu fui olhar nas redes sociais o que os caras já estavam debatendo, entendeu? Porque eu falei, caralho, ficou um negócio assim bem esquisito, né, velho? Falei, porra, meu, um desmonte do cacete, né, velho? É um dos seus que vai lá e fala bem assim, ó, hum, eu consigo chegar naquele c***, hum, cheguei. Então, aí eu peguei e fui na rede social dos caras, né, velho? E aí eu comecei a pensar no seguinte, vocês sabem que nós temos uma trilogia aqui, né? Nós temos o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, que é filho do presidente, né? Nós temos o Carlos Bolsonaro, que é vereador, filho do presidente também. E nós temos o Flávio Bolsonaro, né, que é senador. E aí, porque como são várias das esferas do nosso país, vamos ver o que cada um tá falando, porque os caras têm que defender o papai, né, cara? Se fosse meu pai eu defenderia também. Não, não defenderia porque... Cada um tá agindo de uma maneira. O Carlos posta no story, o Eduardo Bolsonaro já é mais maluco do debate mesmo, vai lá e posta na timeline, o Flávio Bolsonaro fica naquela entre timeline e story também, né? Mas daí eu entrei no story de Carlos Bolsonaro. Aí tava bem assim, ó, Correio Brasiliense, que era... Ah, ele compartilhou algo do Correio Brasiliense, dizendo bem assim, ó, que a PF está próxima de pegar Carlos Bolsonaro por fake news. Aí, perfil verificado, né, do vereador Carlos Bolsonaro. Aí a resposta dele, tem um... E aí depois eu fiquei pensando até uma outra coisa aqui. Eu falei, cara, eu tenho certeza que esse cara faz a aposta com os amigos dele. Fábio, assim, ó, você duvida que eu respondo pro Correio Brasiliense, tem um... E daí ele posta e manda pros caras aí, ó, não falei pra vocês que eu postava. Aí, nós fomos lá no Instagram, que daí o que que acontece? Já teve outras postagens também, né? Mas a gente tá falando das postagens no ato, no momento que aconteceu o estupim. E aí, olha só, o Eduardo Bolsonaro já postou outra coisa. O Eduardo Bolsonaro postou bem assim, ó, diretor-geral da PF, né? O diretor-geral da PF, delegado Valeixo, saiu a pedido próprio. Mas boa parte da mídia insiste em dizer que foi interferência de Jair Bolsonaro. Já tá bem, ele colocou aqui, tá? Daí, traduzindo pra vocês. Aí, já um comentário de cara bem assim, ó, não foi boa parte da mídia, não. O próprio Sérgio Moro acabou de falar isso também, na boa, hein? Baita bola fora, hein? E aí, meu irmão, veio 41.148 comentários até agora. É impressão minha ou estou vendo um monte de bolsonarista arrependido? Essa desculpa não colou, hein? Foi um tremendo tiro no pé do governo Bolsonaro. Vou focar no amoedo na próxima eleição. Olha aí, já ganhou um amoedinho. Ai, caiu um negocinho. O amoedinho. Ai, o cara é ligadinho também, né? Viu? Para deputado, ninguém é bobo não, hein? Acha que vamos cair nesse papo? Decepção. P***, né, cara? Viu? Teu pai fez merda, hein, cara? Deixa de conversa mole. Você e seus irmãos só fazem atrapalhar. Só fazem atrapalhar. Não entendi, mas entendi que só atrapalham, né? Engula o choro e vá trabalhar para jogar em nossa cara que estamos errados. O tempo está passando. Filha da p***. Essa parte filha da p*** não tinha, tá? Eu quis dar uma incrementadinha aqui, mas esquece. E aí, ó, ó, vocês se perderam no meio do caminho, curta o caminho. Só não esqueça que quem os colocou no poder pode tirar. Então é o seguinte, aí a gente foi andar, né, nas redes sociais dos caras. E os caras levaram para o dia inteiro, velho. O dia inteiro uma camassada de pancadaria que foi impressionante, né, cara? Eu fiquei até, assim, cansado de tanto ler comentário. Eu falei, vou trazer para os caras, para os caras entenderem que, tipo assim, a coisa não aconteceu só ali na rede aberta, entendeu? Onde as pessoas estão dialogando. Aqui no mundo virtual, na internet, aqui que a coisa está acontecendo, que tem feedback, que a galera está realmente demonstrando que não se sentiu satisfeita com a saída do Moro.